Agora aqui na travessa da Oratório, Rodolfo Fernandes, tá aí ó, lá a Oratório e aqui a Rodolfo Fernandes, quase no encontro da Rodolfo Fernandes no São Lucas com a Oratório, tá aí o buracão, o prefeito Bruno Coros não aceita esse tipo de coisa, a população do São Lucas de Vila Plane não paga por isso, chega da velha política, chega da política velha, tá aí ó, Oratório lá, Rodolfo Fernandes aqui, buracão.